Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Para responder isso, seria preciso conhecer o que é desconhecido, a mente do próprio Deus. Às vezes o significado de uma tragédia é difícil de se compreender, mas se alguém tem fé, tudo tem um significado. Mas por que um Deus amoroso permitiria o acontecimento dessas tragédias? Mas será que Deus, como o Sr. Frank sugere, quer que a gente sofra? Eu pedi força. E Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria. E Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem. E Deus me deu perigos para sucar. Eu pedi amor. E Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Minhas orações foram atentas.